Teve uma ligação através do 9-0, o Copom acabou de irradiar para as viaturas, e pelo bairro existe um estabelecimento comercial onde o indivíduo possui diversas armas, munições e dinheiro guardado nesse local. Estamos indo para lá para averiguar essa situação. Aqui o acesso para descer na parte de baixo, onde é? Aqui, atrás do freezer. Quer rio aí, Billy? Clarei aí, pode ir tirando para cá, para fora. Uma arma? Que tipo de armamento é esse, Sargento? Deixa eu dar uma analisada. É uma espingarda, preciso só ver o calibre dela, tá? Possivelmente calibre 32 ou 22. É uma pistola. Mais armas? Mais uma arma, uma pistola. 7-65. Uma pistola 7-65 também encontrada. Realmente a informação passada via Copom acaba constatando que realmente a denúncia feita vinha 9-0, que realmente existia armas aqui no local, tá? A gente está terminando ainda fazendo, está dando continuidade na busca ainda. Uma espada. Mais munições. Munição possivelmente da espingarda calibre 22, tá? Essas munições possivelmente são utilizadas nessa espingarda. Grande quantidade de... mais uma espingarda. São os cartuchos usados nessa espingarda. Espingarda cartucho 28. Quantidade de munição é vasta, tá vendo? É muito grande. Um indicativo de que constantemente usado o armamento nessa espingarda. Constantemente. A gente tem alguns cartuchos deflagrados, né? Como você pode ver aqui, ó. Alguns cartuchos deflagrados que foram utilizados. No saco também onde está escondido lá, ó. Foi encontrado agora, ó. Uma certa quantidade de dinheiro. Está num saco preto junto com as armas. A procedência não deve ser lícita, né? Possivelmente procedência ilícita desse dinheiro também. Mais uma arma. É, dá pra ver que está semi-desmontada, né? Pra ficar mais fácil o acondicionamento pra esconder esse tipo de armamento. A gente vai levar pra um local mais seguro depois pra poder manusear essas armas pra acondicionar de maneira correta dentro da viatura. E o local de esconderijo também não era improvisado, né, policial? Já foi feito pensando nisso. Sim, existia bastante madeira, alguns utensílios aqui na frente. E esse buraco bem estratégico pra poder esconder mesmo. Um adaptador aqui, um silenciador pra não chamar atenção, né? Então, pra cometimento de crime. E de maneira que a quadrilha possa usar e sair sem chamar muito a atenção de pessoas que estejam próximas e até da polícia. Armamento, dinheiro, é muita explicação que o dono da casa vai ter que dar. Sim. Ele está preso nesse momento, né? Vai ser dado a voz de prisão ao mesmo. E ele vai ter que se explicar aí, explicar por que essas armas aqui no comércio dele e qual que é a procedência. Você é o proprietário responsável pelo estabelecimento? Sim. Sim? Você mora aqui também? Eu moro aqui. Você tem um comércio e mora aqui mesmo também? Eu tenho um comércio e moro aqui. Correto. Qual que é a procedência dessas armas aí? É de sua propriedade? É minha propriedade. Todas elas são suas? Sim. São suas? Por que elas estão escondidas daquela maneira? São irregulares as armas? Porque eu tentava roubar aqui algumas vezes e eu procurei um meio de guardar elas, de esconder. Ficava... Eu tentava roubar uma... O senhor tem documentação dessas armas? Não, é... Nenhuma? É uma arma, é comprada no mercado negro. Comprada no mercado negro? Comprada ilegalmente. O senhor sabe que o senhor está cometendo o crime de posse de arma de fogo, né? Sabe disso? É... O senhor utilizava essas armas para qual finalidade? Eu usava para passar. Ah. E as outras, eu estava aí guardada faz tempo. Eu tenho que... Deixava guardada para a sua segurança? É, para a minha segurança... Mas essa grande quantidade de armas, munições, para a sua segurança? É, faz tempo que eu tenho guardada aí. Ficou aí guardada. Diante desse depoimento do senhor, o senhor está preso em flagrante? O senhor vai ser conduzido para a delegacia de polícia, tá? E lá, iremos apresentar a ocorrência para o delegado de plantão, onde ele vai tomar todas as providências cabíveis. Está ok? A ocorrência vai ser apresentada na primeira seccional de polícia de Campinas, onde vai ser passados os dados para o delegado de plantão, que vai tomar as providências cabíveis. A pessoa vai ser possivel, que vai O金... E aí, outola e hospital do Senhor, que vai tomar as providências cabíveis de plantão, que vai tomar as providências cabíveis de plantão, mourning de plantão. Obrigado.